Garotadas, sejam bem-vindos aqui ao canal do Marcos Pereira. Antigo Space Devs, antigos Estados Ok, agora definitivo. Não enibuda mais o Marcos Pereira pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser muito importante porque é um vídeo assim que eu acho que ele é um vídeo de vida, sabe? Um vídeo de experiência de vida, um vídeo muito gostoso de fazer. E quando eu estava aprendendo a instalar e a configurar o Art Linux, antes mesmo de eu ser programador de verdade, de trabalhar em empresas e etc, até mesmo pra mim mesmo, me bati muito para instalar e configurar o Art Linux. E a partir do momento que eu aprendi na época, nossa, assim, foi uma coisa que eu contei muito como uma vitória. Eu acho que se eu pudesse dar um troféu a mim mesmo, eu daria por isso. Então eu fiquei muito orgulhoso de mim. Mas por que eu fiquei tão orgulhoso de mim? Porque foi um desafio que eu consegui superar. Não foi um grande desafio, mas pra mim na época que não tinha conhecimento quase nenhum em Linux, pra mim foi um grande desafio sim e eu consegui superar isso. Então antes da gente continuar, pessoal, eu gostaria muito de pedir pra vocês que curtam esse vídeo, que compartilhe e comentem se você gostaria de ver mais vídeos sobre sistemas operacionais. Provavelmente eu vou fazer isso utilizando o Linux. Tem um vídeo que eu estou querendo gravar, inclusive, que é sobre o Windows 10, como você configura a máquina pra desenvolvimento utilizando o WSL e etc. Vamos começar a trabalhar aqui o Art Linux e vale ressaltar uma coisa. Eu vou estar trabalhando aqui com boxes. O box, pra quem não conhece, é uma máquina virtual do Gnome. Então a partir do Gnome 3 você consegue ter essa máquina virtual pra você poder estar utilizando. Por que isso? Porque eu não tenho uma placa de captura de vídeo. Como eu não tenho uma placa de captura de vídeo, eu não consigo capturar o que está sendo passado no meu computador. Por isso que eu não vou fazer a instalação pra vocês diretamente no meu PC. Se eu tivesse, eu fazia isso tranquilamente. Eu tenho dois discos de armazenamento aqui e não seria nenhum problema eu fazer isso aí pra vocês. Uma coisa também importante é que o box não utiliza Wi-Fi. O que ele utiliza é a BIOS. Então a instalação da BIOS e Wi-Fi é diferente dentro do Art Linux. Eu vou ressaltar, quando chegar nas devidas partes, eu vou estar mostrando pra vocês como vocês fazerem utilizando o Wi-Fi, certo? Mas vale ressaltar que esse tutorial será utilizando a própria BIOS do box. Beleza? Então, vou mostrar aqui a tela pra vocês agora do Chrome, onde eu vou estar baixando juntamente com vocês a ISO do Art Linux. E aí, então, depois a gente faz o procedimento de instalação, configuração, também lá o post installation, que vai ser no segundo vídeo. Dentro aqui do meu browser Chrome, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar Art Linux no Google mesmo. Então ele vai me dar o site artlinux.org, certo? É esse site que vai estar aparecendo aí pra vocês. E aí a gente tem uma seção aqui chamada Download. Essa é a seção que você deve clicar pra poder baixar a ISO do Art Linux. Existem várias versões que você pode estar baixando aqui. Não versões, mas existem vários meios que você pode estar baixando a ISO aqui dentro. Primeiro, que você pode estar baixando através do próprio HTTP, do próprio browser. segundo, que você pode baixar via torrent e também você pode fazer a instalação via Netboot, que aí você vai utilizar todo o poder da sua internet pra fazer a instalação do Art Linux. No nosso caso, a gente vai baixar pelo meio convencional mesmo, que é a ISO contida no próprio site do Art Linux. Pra isso, então, eu vou selecionar essa opção daqui do Brasil, que é a segunda opção. E aí a gente vai ter aqui vários arquivos pra gente poder baixar. Então nesse caso, a gente vai baixar o Art Linux, a primeira opção, que é a versão .iso. e aí a gente vai estar baixando esse aqui, certo? Que é essa versão que está aqui. Eu vou cancelar, porque eu já tenho o download dessa ISO aqui dentro. E aí agora a gente vai ver como a gente vai fazer pra montar a Boxes aqui, a VM aqui dentro, utilizando o Art Linux. Lembrando que, se você estiver utilizando o seu PC convencional, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo uma série de links de programas que podem transformar o seu disco embutável utilizando aí a ISO do Art Linux pra poder fazer isso. Pessoal, não se espante. A fonte do Art Linux é essa mesmo. Então provavelmente se você está instalando no seu computador a fonte, ela é bem pequena, mas eu vou ensinar pra vocês uma forma da gente aumentar um pouco essa fonte, certo? Vamos lá. E tem de uma coisa. Quando você está instalando o Art Linux, muitas pessoas se perdem e dizem que é difícil. Por quê? Porque elas pensam de maneira diferente. A maneira que eu vou ensinar pra vocês é pensarem através de blocos, certo? Comecem a pensar em blocos. Blocos de execução, blocos de instalação que aí vocês não vão se perder. Por exemplo, quando eu estou instalando alguma coisa, o que é que eu faço? Eu abro o setup daquele programa. Se você estiver no Windows, por exemplo, você abre o setup, clica em Next até você fazer a instalação. Essa é a instalação padrão. Como é que funciona no Mac? Eu abro a imagem, eu abro lá o DMG, geralmente tem um ícone lá, eu copio aquele ícone e jogo pra pasta Applications. Como é que eu faço no Linux? A gente tem um gerenciador de pacotes, eu ia falar NPM, mas DNF, a gente tem um apt, e no caso do Ash Linux, a gente tem o Pacman. Então, a gente dá ali um Pacman e o apt-get e o DNF no programa que a gente quer instalar e a gente instala. Então, perceba que tudo isso daí é blocos. Você abre o terminal, instala. Você abre o terminal, procura se aquele programa tem, instala. Você está seguindo essa teoria de blocos. Como no caso do Art Linux, não é tão diferente. Show de bola? Não é tão diferente. O que você vai fazer? Você vai pensar em blocos. Primeiro, o que você tem que fazer? Se eu preciso instalar o Art Linux, provavelmente eu vou precisar baixar algumas coisas da internet pra fazer configuração. se eu vou ter que baixar algumas coisas da internet, primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se eu tenho conexão. No Linux, pra gente verificar se a gente tem conexão com a internet, a gente pode dar um ping na rede. Então, a gente passa ping e o alvo que a gente quer verificar. Eu vou verificar com o meu próprio IP, então, marcos.pereira.xyz, que é o meu próprio domínio, vou dar um Enter, meu alvo é esse, e a gente tem aí 52 milissegundos de resposta. O importante que está aparecendo aí não é nem a velocidade da resposta, e sim o log da resposta. Então, a gente está tendo contato com o servidor externo. Então, é basicamente isso que vocês vão ter que fazer aí no computador de vocês. Primeiro, verifica se tem conexão com a internet. Verificou se tem conexão com a internet? Qual é o segundo passo? Eu falei pra vocês que essa fonte está pequena, então, eu vou estar aumentando a fonte pra vocês verem aí de forma melhor. Então, eu vou utilizar aqui o Packet Manager do Arch Linux, que é o Pacman. Então, pacman-s e, ou seja, eu vou instalar e também sincronizar com os repositórios locais que eu tenho aqui dentro da minha máquina e aí sim eu posso simplesmente digitar aqui Terminus Ponte, que é o pacote que eu quero instalar. Vou dar um Enter. Então, ele sincronizou com os repositórios locais do Core, Extra e Community que eu tenho aqui dentro dessa ISO e aí sim a gente vai estar passando aqui a letra Y de S que a gente quer instalar essa fonte. Uma vez que a gente instalou essa fonte, a gente pode simplesmente digitar o comando setfonte espaço ter traço V32N Então, a gente já conseguiu aumentar a fonte e deixar ela um pouco maior. Esse procedimento também vocês vão conseguir fazer no computador de vocês super tranquilamente. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da BIOS e o FI? Se você quiser verificar se você está dentro de um sistema o FI aqui dentro do ART você vai dar um LS em barra SIS barra Firmware barra FI Como eu não estou trabalhando com FI ele vai dizer que não tem nada para acessar. Vamos lá. Próximo passo o que a gente precisa fazer? Lembra que eu falei para vocês em blocos o que a gente faz quando a gente está instalando o sistema operacional? Pense em uma coisa provavelmente você já trabalhou com a máquina Windows e o que você faz? Quando você coloca lá o CD ou o disco o pendrive de boot vai aparecer lá uma guia de interface do usuário e aí você vai dando next até chegar a parte que ele vai pedir para você selecionar o HD e formatar o HD para você poder instalar o Windows. No Mac também é a mesma coisa gente só que lá você vai em utilitário de disco e formata aquele disco para você poder instalar o sistema operacional da Apple ali dentro do computador. No Linux também se você utilizar outras distribuições como Ubuntu, Fedora Linux 20 Open Source e etc é a mesma coisa até mesmo o Manjaro que é um foco do ART No ART Linux você vai fazer a mesma coisa só que você vai fazer isso através de comandos como eu falei para vocês eu sempre vou estar fixando isso com vocês pensem em blocos como é que eu faço para formatar e paticionar o meu HD fazendo isso manual através de comandos você não tem uma guia de interface de usuário aqui para fazer isso então você vai fazer através de comandos para isso então olha só o que eu vou fazer primeiro eu tenho que verificar se o sistema detectou o meu disco aqui dentro para isso eu vou dar um FDisk FDisk traço L e aí você vai ver que o meu sistema no caso do ART Linux ele simplesmente identificou aqui que eu estou nesse caso aqui na específico que eu estou com este HD aqui de 20 GB que foi o HD que a gente configurou na hora que a gente estava criando a nossa virtual machine que é esse HD de 20 GB como eu criei uma HD de 20 GB eu sei que esse é o meu disco e perceba que ele está nomeado para dev barra VDA em alguns casos isso daqui vai dar como SDA ou até mesmo SDB se você tiver mais de um disco instalado no seu computador vai ser notável que isso apareça como SDB ou como SDDA vai depender muito de como ele está ordenado aí no seu computador e fazer o CD FDisk apontando para dev barra VDA o que isso significa escolhi ali GPT tá gente o que isso significa que eu estou utilizando um programa para formatar o meu disco de armazenamento seja lá um HD ou até mesmo um SSD e aí agora a gente vai começar a particionar esse disco e depois a gente formata primeira partição eu vou criar três partições a boot a Linux swap e também a file system a file system é geralmente onde a gente vai instalar ali o sistema operacional então a gente vai formatar ela como um HDT4 mas você pode formatar como outro sistema de formatação aqui eu vou simplesmente colocar dois gigas para boot vou colocar quatro gigas para swap e o que sobrou eu vou deixar para o file system mesmo que foi esses 14 gigas que sobraram no nosso caso a nossa primeira partição é a partição de boot quando você tiver com ela selecionada você pode pressionar a tecla T e ele vai abrir aqui o tipo de partição que você deve selecionar se você estiver trabalhando com FI então você vai selecionar essa FI system se você estiver trabalhando com a BIOS você seleciona a BIOS boot no nosso segundo caso você vai ter aqui a Linux swap certo então você vai digitar aqui a tecla T e você vai selecionar a Linux swap bem aqui embaixo então vai dar um enter e ele vai selecionar aqui como Linux swap a nossa terceira partição é a file system que você pode deixar assim não precisa atribuir nenhum tipo para ela então você vai vir aqui e vai selecionar a opção de write que é escrever vai dar um enter vai digitar aqui yes para sim vai dar um enter e então você vai sair aqui utilizando aqui as teclas do teclado de setinha para o lado setinha para o outro lado direita e esquerda para você selecionar as opções então você vai vir aqui e vai selecionar a opção de kit e vai sair quando você fizer isso você vai ter agora o seu disco particionado olha só que interessante agora você tem aqui o seu disco literalmente particionado em três partições você tem a primeira partição que ela é um bios boot no caso eu estou trabalhando com a bios se você estiver trabalhando com FI vai ser FI boot como eu mostrei para vocês eu tenho uma segunda partição aqui que ela é o linux swap certo e eu tenho uma terceira a segunda partição que é o linux swap e eu tenho a terceira partição aqui que é o filesystem que é aqui onde vai ficar o nosso sistema operacional e etc para formatar o nosso disco eu vou utilizar o mkfs .fat f32 ou seja de fat32 em dev vda1 é lá onde está o nosso boot o nosso bios boot então eu vou formatar a minha bios boot como fat32 então eu vou dar um enter agora a gente pode formatar o swap então mksswap em barra dev barra vda2 agora a gente pode formatar também a nossa partição a nossa terceira partição que é o nosso filesystem então mkfs .ext4 barra dev barra vda3 opa esqueci de colocar o 4 né tem que digitar novamente então mkfs .ext4 barra dev barra vda3 e agora a gente vai montar os discos primeiro a gente precisa habilitar o swap a partição do swap então a gente vai fazer swapon barra dev barra vda2 se você tiver utilizando o sda o sdb vai ser sda mais o número da partição sdb mais o número da partição como eu já falei pra vocês anteriormente beleza então agora a gente vai montar a partição do vda3 que é a nossa partição do filesystem no diretório barra mnt certo então vamos lá mount dev vda3 em quem em mount que é mnt mnt é uma sigla pra mount ele montou pra gente e agora a gente vai fazer o seguinte quando a gente tá trabalhando com linux a gente tem uma lista que é chamada de miro list ou seja é uma lista de alvos que a gente seleciona pra onde a gente quer começar a baixar os pacotes no buntu tem isso no fedora tem isso no manjaro tem isso enfim em outras distribuições também tem isso quando você seta quando você configura essa lista você tá dando prioridade pra ela ou seja você tá dizendo ó quando eu fizer uma atualização do sistema quando eu baixar algum pacote eu quero que você baixe a partir desse servidor então você tem servidores espalhados por todo mundo você tem um servidor no Japão você tem servidores na Europa no continente europeu Alemanha na Espanha em Portugal e etc você também tem servidores no continente norte-americano como Estados Unidos Canadá como também no Latino como Brasil Argentina e etc então você pode selecionar aonde você quer baixar esses pacotes quando você quiser atualizar o seu o seu sistema operacional quando você quiser baixar os pacotes você pode selecionar ali por onde você quer começar e é isso que a gente vai fazer eu vou mostrar pra vocês duas formas de se fazer isso geralmente a galera faz editando o próprio miroelist mas existe também uma outra forma de se fazer que é utilizando um script que eu acho inclusive mais didático então vamos lá pro vídeo pra gente vamos lá pro terminal pra gente ver como é que isso vai vai ser feito então pessoal foi como eu falei pra vocês a primeira opção seria você navegar até o diretório etc barra pacman ponto d barra lá vai ter um arquivo chamado miroelist então você navega lá e altera esse arquivo como é que você vai fazer isso nano etc pacman ponto d barra miroelist dá um enter e aí a gente tem esse arquivo aqui que a gente pode estar editando como assim? perceba que ele faz isso por ordem sequencial como é essa ordem sequencial ele vai começar a baixar quando você pedir pra atualizar ou baixar algum pacote ele vai começar a pegar o primeiro servidor se o primeiro servidor tiver offline ele vai pro segundo se tiver offline ele vai pro terceiro e assim sucessivamente então pra cair no servidor do Brasil vai demorar muito né então o que geralmente a galera faz a galera vai seleciona aqui os servidores do Brasil uns dois ou três servidores do Brasil copia eles e cola aqui pro começo da lista assim ele vai priorizar o Brasil essa é uma forma de se fazer a outra forma de se fazer é utilizando um pacote chamado Reflector e pra gente utilizar esse pacote você vai ter que instalar ele como é que você instala? pacman-s-reflector e aí a partir da instalação do próprio Reflector agora você pode estar utilizando o script pra você poder gerar aquele Me Raw List certo? então vamos lá Reflector traço-traço Calc apontando pro Brasil apontando pro Brasil traço-traço Lettester ou seja eu quero apenas cinco links do Brasil eu quero pegar apenas os cinco links do Brasil você pode passar três passar dois ele vai pegar somente dois servidores e vai criar e vai gerar essa lista baseada em dois servidores eu quero basear em cinco servidores porque se um tiver offline ele puxa o próximo certo? aqui agora eu posso passar uma outra flag que significa traço-traço-sorte o que você vai fazer? ele vai pegar o servidor que tem MinoLatência e vai jogar ele pra primeira posição então a gente sempre vai utilizar esse servidor de MinoLatência vou passar aqui o rate traço-traço-save e aí sim eu posso passar aqui agora o etc pacman.d barra Me Raw List o que você vai fazer? eu tô dizendo que eu quero gerar eu quero gerar esse reflector eu quero gerar essa lista a gente pode fazer assim um menu save pra você ver o que vai acontecer vou dar um enter ele vai gerar essa lista pra gente então priorizando aqui os servidores do Brasil que tem a menor latência aqui na minha internet na minha região que nesse caso é da Unicamp que eu acredito que fica em São Paulo e aí então a gente vai pedir pra salvar esse arquivo que ele gerou aonde? em etc pacman.d barra Me Raw List se eu der agora um cat em acho que eu já tenho aqui o comando cat etc barra pacman vamos lá cat etc pacman traço de Me Raw List vocês vão ver que ele conseguiu gerar agora e você vê que a lista diminuiu porque ele ignorou ele limpou aquela lista ele excluiu aquela lista que a gente tinha anteriormente e agora a gente só gerou a lista visando os servidores que a gente tem no Brasil então se você mora em outra localidade você pode utilizar isso passando aí a country a região que você quer gerar essa lista de servidores beleza? então pessoal a gente agora vai pro nosso próximo bloco lembra que são os blocos eu sempre falei pra vocês comece a pensar como blocos então a gente já verificou se tem internet já configuramos a fonte do nosso sistema a gente já configurou o nosso disco de armazenamento particionamos e formatamos ele já montamos ele também no diretório mnt barra mnt e agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai quer dizer já configuramos também o miro list que é a nossa lista de alvo de servidores que a gente sempre quer usar quando a gente fizer uma atualização no sistema ou baixar novos pacotes e agora a gente vai pro nosso próximo bloco que é utilizar o packstrap que é um script bash pra fazer a instalação de pacotes específicos em um novo root então o que a gente vai fazer aqui dentro vamos utilizar o packstrap que é esse script que a gente tem aqui pra gente certo? então ele faz aqui instalação de pacotes especificando o novo diretório de root é basicamente isso que ele faz então a gente pode utilizar ele pra fazer instalação de que? dentro do diretório barra mnt que é lá onde a gente montou o nosso file system a gente vai instalar o que? o base o base dev devon e o linux e o linux firmware pessoal terminou de fazer a instalação certo? eu já limpei os logs aqui pra não perder muito tempo e aí agora a gente vai gerar o fstab que significa file system table ele fica responsável por montar as patições do nosso sistema operacional é basicamente isso então como é que a gente faz pra gente gerar uma fstab? a gente tem um script chamado genfs tab então é esse o script que a gente vai estar utilizando pra poder gerar esse fstab como é que a gente faz pra gerar o fstab? se a gente digitar genfs tab traço u barra etc barra se eu não me engano é deixa eu digitar aqui barra mnt barra etc fstab se não me engano é isso deixa eu ver na verdade é barra mnt né traço p só pra gente ver a saída beleza olha só eu não quero gravar isso daqui agora só quero ver a saída dele certo então a saída que ele gerou pra mim perceba que inclusive a gente está utilizando aqui o o u id né a gente geralmente utiliza muito isso quando a gente está programando quando a gente quer gerar id's únicos então é isso que esse u significa aqui tá então a gente está gerando uma sequência de tabelas aqui com as partições eu gerei isso daqui somente no standard output por isso que vocês estão vendo essa tabela aqui na tela agora mas a gente vai precisar gerar ela e gravar na nossa fstab que está aparecendo aqui dentro deixa eu ver se eu consigo selecionar isso daqui com a marcação então a gente vai gerar ela dentro desse diretório aqui certo pra fazer isso pessoal olha só o que eu vou fazer eu vou tá simplesmente utilizando o mesmo link só que eu vou tirar aqui esse traço p vou deixar ele aqui assim e aí então eu vou utilizar esse maior que maior que duas vezes que significa para né então gere a minha file system table utilizando o uid para mnt etc fstab vou dar um enter ele gerou essa lista pra gente então se a gente der um cat mnt etc fstab vai estar lá as nossas tabelas que foram geradas então o nosso próximo passo agora é utilizar o chroot porque a gente quer criar esse isolamento aqui utilizando o chroot né então art chroot barra mnt então agora a gente está dentro do chroot como eu falei pra vocês é um ambiente isolado que a gente cria aqui na nossa próxima na na nossa própria máquina e serve justamente pra gente trabalhar com mais segurança né então aqui dentro a gente criou esse ambiente isolado e a gente vai trabalhar agora dentro dele então como eu falei pra vocês anteriormente o que a gente pode fazer aqui agora começar a configurar o nosso hostname então pra configurar o nosso hostname eu vou digitar o seguinte echo vou digitar aqui o nome do meu hostname e aí eu vou apontar ele para etc hostname então ele criou se a gente for ver lá ele criou esse hostname e lá dentro do do arquivo hostname ele criou aqui o nome art linux então vocês devem perceber o seguinte toda vez que a gente está dentro do linux a gente entra no terminal a gente vê alguma coisa do tipo assim ó marcos arroba art linux né ou seja marcos na máquina né art linux então o hostname ali é o nome da sua marca vamos agora configurar o locale né ou seja a localidade que a gente está trabalhando aqui dentro pra isso a gente vai fazer nano etc locale ponto gen ah eu não tenho um nano aqui dentro eu vou precisar instalar então pacman então pacman s nano e aí eu vou utilizar nano barra etc barra locale locale ponto gen então a gente vai procurar por ptbr certo então vou dar um ctrl w aqui pra fazer um search então ptbr pt underscore br vou dar um enter então aqui dentro eu vou descomentar esse pt underscore br ponto utf traço 8 espaço utf traço 8 então vou vir aqui vou dar um ctrl x y enter pra sair e aqui agora eu vou gerar aqui o meu locale passando locale traço gen então o nosso próximo a nossa próxima etapa é agora passar fazer o seguinte criar aqui vou mostrar pra vocês a gente vai passar o lang ptbr ponto utf 8 para ttc locale ponto conf ou seja a gente está pegando essa expressão aqui de lang igual a pt underscore br ponto utf 8 e a gente está jogando pra dentro do arquivo locale ponto conf existe uma outra forma de se fazer isso? existe qual seria essa outra forma? é você digitar nano ou vim ou vi faz pra chamar aqui o etc locale ponto conf e aqui dentro você criar o lang pt br e etc certo? eu já faço isso utilizando o echo porque o echo na verdade é um comando que ele imprime no seu standard output uma expressão que você está passando pra ele como por exemplo echo hello então ele vai imprimir aqui no standard output hello então o que eu estou fazendo? eu estou utilizando o echo para pegar a saída do lang igual a e por fim então eu pego essa expressão aqui eu pego a saída dessa expressão e jogo pra dentro do meu arquivo locale ponto conf e aí sim a gente pode vir aqui agora e criar um link simbólico para o nosso local time que é isso que a gente vai fazer agora a gente vai setar o time zone do nosso sistema operacional para isso então eu vou digitar ln-s que é para a gente criar um link simbólico daí a gente vai pegar usr share barra zone info barra américa barra e a cidade e a região onde você está por exemplo a gente tem algumas regiões aqui dentro eu não vou colocar eu não vou mostrar assim 45 possibilidades mas eu estou na região da Bahia então eu vou passar aqui Bahia se você estiver em São Paulo você passa São Paulo Brasília Brasília e assim sucessivamente certo eu vou passar aqui por exemplo etc local time que é onde eu quero gerar esse link simbólico então eu vou dar um enter ou seja o que agora aconteceu ele gerou um link simbólico desse arquivo justamente para o local time então para barra etc local time foi para onde ele gerou esse arquivo simbólico então aqui agora a gente vai gerar o nosso vai configurar o nosso relógio para isso eu vou digitar o comando hwclock traço traço sys t o h c traço traço o tc não entra beleza desconfigurou então a gente pode atualizar o nosso sistema utilizando o pacman c u ele vai não só atualizar os repositórios locais que a gente tem aqui dentro que a gente configurou lembrando que você pode também adicionar outros repositórios de terceiros mas ele está principalmente quando você está trabalhando com a u você geralmente adiciona isso mas ele não só atualizou o repositório como também ele vai atualizar todos os pacotes que a gente tem aqui dentro do computador esse comando é muito é muito similar ao apt apt update e apt upgrade você faz um update depois você faz um upgrade aqui você passa só o pacman traço c u e ele já faz isso automaticamente para você não tem nada para fazer então significa que está tudo ok está tudo atualizado digamos assim e aí então a gente vai instalar aqui não esquecer de fazer isso tá gente porque você pode ter problema com o network depois então você vai instalar o network manager certo então pacman traço s network manager para você instalar esse processo na verdade o network manager ele é um processo que você deixa inicializado com o kernel e aí toda vez que você inicializar a sua máquina ele vai ser carregado através do systemd ou até outro gerenciador de processo que você utiliza e aí ele vai estar provendo para você a internet uma vez eu esqueci de instalar ele e eu passei mal eu tive que dar boot novamente simular novamente utilizando o ch root criando um ambiente isolado para poder fazer isso então não esqueça tá você precisa instalar aí o network manager feito isso agora eu também sugiro que se você tiver por exemplo uma hd que está com a formatação ntfs você pode instalar também o ntfs 3g que é um pacote que é para justamente você montar partições de disco de armazenamentos pode ser a pendrive ou até mesmo uma hd que está com esse tipo de formatação que é geralmente a formatação do windows ntfs show de bola feito isso agora eu posso alterar o password do meu root então vou alterar aqui o password do meu root utilizando o comando passwd então você pode fazer essa alteração e agora sim a gente pode estar instalando o sudo aqui dentro do nosso sistema então eu vou instalar o sudo e vou configurar o meu editor para ser o vissudo certo na verdade é nano e aí aqui dentro eu posso simplesmente descomentar um grupo chamado well certo aqui né o io que é de roda a gente pode estar descomentando esse grupo aqui que uma vez que você descomenta você habilitra outros comandos para que outros usuários possam estar utilizando o seu sistema operacional então vou dar um ctrl x yes né então aqui eu descomentei e salvei e agora a gente pode estar simplesmente instalando o group aqui agora que vocês devem prestar bastante atenção porque vai ser relacionado a fi e a bios que eu falei para vocês desde o começo desse tutorial se você tiver utilizando o fi é diferente do que você estiver utilizando a bios tá então aí são coisas diferentes que a gente vai ter que instalar e vai ter que configurar eu vou estar ensinando para vocês dessas duas formas pessoal preste bastante atenção nisso aqui agora tá eu vou não vou executar esse comando mas vou passar para vocês os comandos que vocês devem executar caso você esteja trabalhando com o sistema ufi tá que é basicamente o seguinte primeiro você vai instalar o group então você vai precisar instalar o group o fboot mr o dos fstools e também o mtools então instale essas ferramentas eu vou deixar esses comandos aí na descrição desse vídeo para vocês poderem instalar essas ferramentas uma vez que você instalou essa ferramenta utilize o comando mkdbootfi para você criar um diretório fi dentro da partição dentro do do diretório boot tá então você cria lá dentro do diretório boot você cria um diretório chamado fi certo uma vez que você criou esse diretório chamado fi você vai dar um mount em dev vda 1 né no meu caso é vda no seu caso pode ser como eu falei para você sda ou sdb não importa muito na hora que você configurou lá o seu armazenamento você com certeza memorizou o que vai ser mas enfim na sua partição de boot que a gente configurou anteriormente você vai dar um mount nela e vai passar aqui como alvo o fi né então você vai montar a sua partição de boot lá dentro do boot do boot fi certo então ela vai estar montada lá dentro uma vez que você montou você vai poder instalar aqui utilizando grub install traço traço target passando x 8 6 64 é bem ruinzinho de escrever esse comando né mais fi traço traço boot loader traço id grub ufi traço traço recheck recheck certo então é esse comando que você vai digitar caso você esteja trabalhando com uma fi certo então ele vai gerar ele vai instalar o grub pra você e depois a gente vai gerar a configuração esses são os comandos que eu falei pra vocês que vocês vão ter que usar caso você esteja utilizando o sistema de ufi se você estiver utilizando o sistema de grub como eu estou utilizando aqui por causa da minha vm você vai fazer a instalação dessa forma pacman traço s grub bios vai instalar bios vai instalar o grub na verdade o grub para bios e aí então aqui você vai digitar grub traço install aonde em dev vda ele vai instalar o sistema de grub pra mim não houve nenhum erro nenhum erro pra ser reportado segundo ele e aí sim a gente vai gerar agora o arquivo do grub então grub mk config traço o barra onde barra boot barra grub barra grub cfg dá um enter e aí você vai gerar esses arquivos e aí então você está pronto agora para desmontar tá pronto pra sair então você vai desmontar agora vou dar um control d na verdade pra sair do ch root vai dar um mount traço r de recursive no mnt então você vai desmontar tudo que você montou ali dentro do do diretório mnt e aí sim você pode dar um reboot agora pra você sair do do modo de instalação aí do pendrive e aí agora você vai reiniciar a sua máquina utilizando o modo convencional né então o sistema já vai estar instalado aí no seu computador como mostrou aí pra gente né e aí agora a gente vai inicializar sem estar usando o pendrive então você pode até remover o pendrive aí do seu computador que não dá nada vou entrar aqui vou acessar aqui utilizando o root vou verificar se eu tenho internet olha só não tem internet que legal isso não tem internet isso é bom e aí o que eu vou fazer agora sudo system tl pior que não dá nem pra aumentar esse comando vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês o comando que eu estou digitando tá na verdade eu não preciso nem do sudo né então system ctl deixa eu ver se eu não tenho internet mesmo fiquei agora confuso tá fora de alcance não tem internet beleza então system ctl enable network manager então enter ele criou o serviço pra mim agora eu vou dar um reboot na minha máquina pra ver se ele vai conseguir identificar a internet por isso que eu falei pra vocês que é importante você baixar ali o network manager porque a gente vai utilizar ele como serviço ele é um processo ele vai ser utilizado como serviço vou acessar aqui na verdade o root novamente e vou verificar agora se eu tô com internet né beleza tô com internet show de bola então resolvi o problema na internet se isso acontecer com vocês façam isso beleza então não esqueçam não esqueçam de baixar o network manager beleza pessoal vou fazer só mais uma coisa aqui na verdade duas coisas que é baixar o terminus font eu acho que até já tenho ele aqui set font terminus ou melhor t v32n beleza já tenho ele aqui e a segunda coisa que eu vou fazer é o que? é criar um usuário pra mim um usuário Marcos né então a partir desse usuário que eu vou criar eu vou estar sempre utilizando ele como é que eu faço pra criar um usuário no Linux user add traço m traço mg ele vai criar pra mim já um diretório em barra home chamado Marcos e já vou também setar ele em alguns grupos tá então os grupos que eu quero setar vai ser no will storage e power beleza traço s barra bin bash e o nome do meu usuário que vai ser Marcos beleza criei agora eu vou alterar a senha do Marcos eu posso passar aqui uma senha qualquer pra ele e aí agora eu posso simplesmente dar um ctrl d pra sair e acessar com o meu usuário chamado Marco tá bom gente então essa é a instalação do Art Linux aí você deve estar se perguntando mas beleza eu vou utilizar o sistema operacional assim com uma tela preta obviamente que não né mas essa é a instalação do Art Linux após isso é o que eles chamam de post installation que aí você vai configurar o seu sistema operacional da forma que você quiser vou fazer um próximo vídeo ensinando pra vocês a como instalar o Gnome que é o ali o ambiente que eu uso de desktop aqui dentro da minha máquina mesmo da minha máquina padrão mas você pode instalar o Cinnamon você pode instalar o XFCE você pode instalar o KDE você pode instalar por exemplo aquele do Dimping né que eu nem sei qual é mas você pode instalar também você pode instalar o Bud né do Solus OS você pode instalar várias coisas aqui dentro o interessante do Art Linux é o seguinte é que ele dá o poder de você instalar somente o que você precisa somente o que você vai usar e qual ambiente de desktop que você quiser aqui dentro claro disponível no Linux né então é isso aí pessoal que eu tenho pra falar pra vocês hoje muito obrigado então no nosso próximo vídeo a gente vai ver como a gente faz a post installation do Art Linux até mais tchau 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 Tchau